Senhoras e senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistem, público que nos assiste através da TV São José, eu queria focar dois assuntos aqui hoje, senhor presidente. Primeiro eu queria parabenizar o senhor e a mesa pela conclusão de complementação do plano de cargos e carreiras dos funcionários de uma maneira especial, o vereador Macira, o vereador Amélio, o vereador Adriano, o vereador Batista, fazia o pai da comissão e a dona Neide sintetiza bem o que que era, nós passamos um período que não tinha funcionário de carreira e funcionário de carreira realmente é a base, é a história, é quem toca e a dona Neide sintetizava bem o que que era não ter funcionário de carreira. Num período até a dona Neide foi embora, nós não falamos isso, em uma ocasião, cada mudança de mesa diretora era um Deus nos acuda, não eram muitos dos funcionários. A dona Neide ficou um ano lá na minha sala, eu pagando um salário mínimo, até pela dedicação dela, tal, eu não falei aqui aquele dia, até porque eu acho que não era o momento, mas eu acho que uma grande coisa que se fez, isso é que os funcionários de carreira é que tem a incumbência e quem leva verdadeiramente a entidade nas costas, nós temos o exemplo dos funcionários de carreira da prefeitura, que quer queira, quer não queira, falem ou não falem, é que quem verdadeiramente segura a peteca na prefeitura, não é valorizado como tal, mas estão lá, certos, segurando lá lá. E nós temos um exemplo que eu acho que nós temos uma câmara bastante enxuta, todo mundo sabe das câmaras grandes, a que tem um quadro menor do que nós temos aí em Círculo, 19 funcionários, eu acho que tem que ser bem tratado, até pelo que eles fazem de uma maneira geral. Tem alguma coisa que quem toca sempre tem que reclamar e às vezes poderia se fazer mais, mas isso não é o caso. Então, agradecer os funcionários de carreira em nome da dona Neide, que estavam aí sempre. E eu queria abordar um segundo assunto, queria abordar, e com relação à sessão solene de dia 19, acho que hoje já dá para falar, e é muito complicado. Queria de coração agradecer o meu amigo Neri, tem um monte de coisas que não tem dinheiro que paguem, e o reconhecimento é uma delas, a gratidão, e eu vou ser eternamente grato a você e ao amigo Neri, não ao vereador, aos senhores vereadores que me referendaram, porque é bom que se esclareça, eu acho que às vezes lá na sessão não foi dito, que prestar uma homenagem a quem fez algum trabalho no município, ela não é muito simples. A apresentação, ele é apresentado por um vereador, e ele tem que ser referendado pelo mínimo nove, nove votos, o que não é qualquer coisa. E eu acho que tem que se reconhecer, São José é um município que cresceu graças ao pessoal que veio de fora, que trabalhou, que lutou, que muitas vezes acaba tendo um papel preponderante, que juntamente com os de casa, constrói e engrandece. E a sessão estava bonita, é bem representativa, se os senhores pararem para dar uma olhada, eu realmente acho que, não sei se teria mérito para ser homenageado, mas que eu gostaria, isso eu tenho que confessar as pessoas que gostaria, é um reconhecimento, é bom. O único sentimento que eu teria era de não ter a minha mãe, e era a 33ª sessão daquele dia que eu tinha a honra de participar, e isso fez falta, que era quem eu sabia que ia estar ali. E de todas as homenagens que eu tentei fazer, a única que eu não havia conseguido fazer foi a do vereador Adir. Nós tínhamos, de todos os projetos que eu apresentei, nós tínhamos 17 vereadores na casa, e eu conversei com o pessoal, até porque na época o Adir não era político, e eu conhecia bem, eu me conhecia melhor, conversei, estava tudo bem, precisava 11 votos para provar, e deu 10. 17 tinha um, não estava um, e eu tenho um projeto até hoje, depois queria que voltassem até atrás. Então, eu acho que, se puder fazer uma homenagem para a pessoa, acho que se faça enquanto estiverem vivas, que é representativo, e com relação aos homenagens da última sessão lá, o seu Elias dispensa comentários. Todo mundo sabe o que é, não é nem o fato de esqueçam o Adir e esqueçam o Djalma, mas quem conhece o seu Elias bem, sabe a figura humana que é. Os empresários virtu-chefe de Davi, ele representa um já mais velho e outro mais novo, e é um reconhecimento a quem fez, e o Davi também já fez, é uma responsabilidade a mais para que continue fazendo. Os líderes comunitários, Padiel, Tadeu Rodrigues, Dona Maria Onísio, São Nilson Reck, diversificou bem a sociedade como um todo, demonstra que se não for combinado, se tivesse combinado, não teria dado tão certo, está bem diversificado. E Fernando Elias, o Teólogo Pedro Vieira, o Zé Natal, o Adir, e esse vereador Fursal, na verdade, acima de tudo, com um reconhecimento à Câmara, que quer queira ou quer não queira, sempre se fez alguma coisa, esses cinco juntos aqui, somam 27 mandatos, o que não é pouco. Nós sabemos, e quem correu a um mandato, que seja do bairro, sabe quanto é difícil você discussar uma eleição. Então, acima de tudo, é um reconhecimento, e eu digo isso, porque se fosse antes, eu também não iria conseguir falar, eu digo isso, porque é bom a gente colocar, em vez de que, na verdade, foi uma grande sessão, foi, quando se organiza um evento dessa natureza, eles sempre ficam, uma falha aqui, uma falha ali, o que é normal e natural, mas eu queria de coração, agradecer a todos vocês, a responsabilidade da gente aumenta, eu não posso brigar, talvez como fazia, num período antes, eu dei respeito, gratidão, reconhecimento, e por ter mais experiência, porque alguns procuraram, tentar passar, porque o município é de mais todos, nós temos um mundo, podemos discutir, discordar, mas o objetivo é um só, que é de um bem comum. Então, eu queria deixar esse agradecimento, eu não fiz antes, até porque eu sabia que não ia sair legal, não ia conseguir, e só eu sei como está, exato fazer isso, mas, de coração, eu queria que o meu agradecimento, por mim, e pelo ativo, também pelo ativo, muito obrigado. Alô, vereador, gostaria de cumprimentar a mesa, e gostaria de cumprimentar os outros vereadores aqui presentes, aqueles que nos assistem, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, e aqueles que também pessoalmente, vêm aqui no plenário hoje, nos assistem. É breve, a minha falação hoje aqui, até para mencionar dois eventos, ontem nós tivemos uma entrevista, aqui na TV Câmara, e é importante nós destacarmos essa entrevista.